Em Maués, após bebedeira, um homem tentou matar a companheira a facadas, mas ele foi morto por ela, acabei de falar, não foi? Mulher é o satanás, não brigue não, vai por mim, você está sempre sem razão, homens do meu Brasil, ouçam o que eu estou dizendo, você perde a razão, dê logo, se a mulher está pedindo alguma coisa, dê logo, mas dê que ela vai insistir até você endoidar, dê, meu filho estou precisando, não, agora não, meu filho, e aí, meu filho, ou meu filho, é para beber com seus amigos, homem, dê logo, dê, dê, vá por mim, lá em casa, Elis, eu consegui fazer um cantinho, eu ouvi minhas músicas, o cantinho é mais ou menos assim, Elis, olha, o cantinho é assim, aí eu estou aqui nesse cantinho, sabe, para não atrapalhar, Laura pega uma vassoura e vai bater naquele canto, está vendo o que aí, está vendo o que aí, a casa tem 200 metros quadrados, só o quintal, ela inventou de varrer, aqui, Elis, nesse canto, Elis, aqui, Elis, olha, aqui, Elis, tanto lugar para ela varrer, mas ela queria me perturbar, aí passa a vassoura nos meus pés e eu levanto, digo, vou para onde? A sua casa também é assim, né? Eu sei, ela quer estar perto de mim, o quê, Elis? Está nada, e hoje eu tenho uma surpresa para ela, Elis, ela foi para o shopping, sabe? Eu tirei, eu tirei, já estava na bolsa dela, na carteira dela, Elis, eu como um gato, aí é o problema dela, eu quero é que ela passe vergonha na hora que comprar o que ela comprar, no cartão, no débito, que ela procurar, meu Deus, ela deve estar ligando doida para não, você vai ficar silencioso, não é no estúdio, entendeu? Não quero nem ver, nem ouvir, entendeu? Coitadinho, coitadinha da minha conta, meu dinheiro não consegue dormir mais um dia em paz, um dia, perante a nosso senhor, de manhã está faltando, de manhã está faltando, eu digo logo, oi? Tem um aplicativo, onde pode pagar com Apple Watch, é aquele relógio dela que, no meu cartão, ela não está doida não, que eu denunciei a delegacia, oxe, se eu não ligar para a delegacia de defraudações, não me dane, tá? Ela tem, mas só que, espera aí, Ela tem? Eu vou seguir com o programa, eu perdi até o raciocínio, quem vai morrer é ela! Eu quero é que ela passe vergonha, eu vou conseguir o programa! A mulher matou o marido, pronto, vamos embora, vamos ver, vamos ver, bora lá! O homem, o bichinho ruim, presta atenção, a mulher, a mulher, a esposa, quando ela se prepara para aquela noite de amor, o que é que ela faz? Se maquia, bota uma roupa nova, uma calcinha nova, um sutiã novo, não é verdade? Ela se perfuma, né? Ela se prepara, o homem, quando ele quer fazer sexo, ele faz assim, já estou pronto, ele só faz tomar um banho e tirar a barba, ele acha que ali já fez tudo para a mulher, aí vai para cá, bora, 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 né? Vê a diferença, né? Tem um recado para mim? De onde? Vida, você achou que eu não fui para o shopping porque eu estava sem o seu cartão? Meu amor, seu cartão já está no meu Apple Watch, isso é uma miséria! Se eu não quebrar essa merda hoje, não martelo quando eu chegar em casa, eu vou matelar, eu vou pisar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tocar fogo nessa bobona que ele disse, não quero não, eu não quero ouvir de novo não, olha, e eu não sabia não que podia, isso é roubo, isso é roubo, isso é estelionato, é minha esposa, mas não tenho o direito de fazer uma coisa sem me pedir autorização, não, o que é mesmo? É dela um cacete, ei, não, ei, eu não uso sutiã, eu não uso calcinha, não é? Ei, rapaz, eu sei que o cartão comigo, eu disse, não, agora está seguro, eu trouxe para o trabalho, eu não mando, todo mundo sabe que eu não, eu não mando com carteira, eu não mando com carteira, eu não mando com cartão, eu não, eu não, sabe? Mas agora, isso que ela fez é estelionatária, é, é, isso. Que senha que eu dei para ela? Quando chega quem cadastra é ela, menino, já estou, quando eu vejo, já está, já está, eu digo, já está gastando. É lógico, eu não sei nem minha senha do cartão, hum, eu não sei, perante a Cristo, eu sei a senha. Estelionatária, bota a cara da estelionatária, bota a cara dela. Bote, bote, bote. Estelionatária, sim, ela me enganou. Ela botou no relógio, rapaz. Olha ela aí. Não venda essa mulher, não venda. Atenção, meu Brasil, não venda essa mulher. Não venda nada, nada. Não venda. Esta mulher usou um cartão falso, um negócio do relógio aí. Não venda essa mulher. Brasil, presta atenção, hein. Bonatti, quando não é Bonatti, está na hora de parar. Quando não é Norte, está na hora de parar. Não venda essa mulher. Tira. Quero ou não? Não quero mais ouvir. Vai explicar, eu quero, mas não tem explicação. Não tem explicação do que ela fez. Não existe. Epoote. Vida. Você achou que eu não fui para o shopping? Porque eu estava sem o seu cartão? Meu amor, o seu cartão já está no meu Epoote. Entendesse? Mas velho tem que se arrombar mesmo nessas coisas, sabe? Ei, tira, tira. Você que está me vendo agora. Você, está com a novinha também? Tá? Quer ver se arrombar na hora que ela disser? Ô, vida. Você se arrombou-se. A mulher mala, mulher inteligente. A mulher sabe, vai. Vida. Quando ela disser isso, já lhe roubou. Ela já lhe estuprou, já lhe quebrou. E você nem sabe. Você ainda está no picolé, ela já está no palito, jogando no lixo. Vida. Ô, vida. Sua mulher lhe chama de vida. Você está... Você está arrebentado. Calma, Juninho. Calma um cacete. Mas deixa eu chegar mais tarde, se eu não quebrar esse relógio. Eu vou filmar hoje no Instagram. Bota aqui o Instagram. Eu vou provar. Bota aqui. Bota aqui o Instagram. Bota aqui o meu Instagram. Vou mostrar hoje eu quebrando o relógio dela. Você vai ver. Pois você vai ver. Você e o Brasil vai ver eu quebrando o relógio dela hoje. Vai ter que quebrar o relógio. Espera aí. Fale, meu filho. Diga. Tem que ser o relógio do celular, porque fica nos dois. Fica no relógio do celular, é? Fica no celular. Fica nos dois. Rapaz, nem paguei o telefone aí, meu irmão, dela. Isso é uma miseração. Ah, eu vou no banco e mando cancelar. É melhor? É. Pronto. Resolvido. Ei. Resolvido. Vai compar na casa do cacete. Agora você vai ver. Vou trocar a senha. Eu vou quebrar esta merda. Quer ver? Se eu quebrar isso aqui. Porque, rapaz, isso não existe, não. Não é, pô. Olha. Um homem foi preso. Caraca! Um homem foi preso com espingarda e cinco armas caseiras na BR-74 pela Polícia Rodoviária Federal. Mayara, me dê uma aguinha. Eu já estou passando mal. Me dê uma aguinha. Me dê uma aguinha.